Felipe Burilli é atleta e professor de jiu-jitsu. Ele divide as horas em treinos e ensinar, como acontece aqui no Largo da Liberdade, neste projeto gratuito do município para crianças. No dia 6 de maio, Felipe participou do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu em São Paulo, conquistou o primeiro lugar na sua categoria, treinou muito para estar lá. Eu tive uma preparação muito grande, então todo dia fazendo jiu-jitsu, cuidando da alimentação, tendo acompanhamento de musculação, para sempre estar no alto nível nessa competição, porque a gente sabe que é o campeonato mais importante do ano aqui no Brasil e todos que estão lá têm o intuito de ser campeão, então a gente sempre tem que estar preparado para estar lá. Felipe competiu na categoria faixa marrom peso galo, que é até 57,5 kg. O atleta precisa chegar ao peso com o kimono para competir. Ele lembra muito bem que a semifinal e a final foram duas lutas bem disputadas. Foi por pontos. A gente tenta sempre buscar a finalização, mas nem sempre é possível. Então a gente tenta, com a experiência das competições, tentar controlar a luta, para tentar vencer ela. A conquista do ouro foi emocionante. Eu consegui escutar o último tempo da luta que terminou. Foi uma emoção, e tanto, porque essa medalha aqui é uma medalha que eu já vinha há muitos anos tentando buscar ela. Eu já tinha ido a alguns campeonatos brasileiros. E na faixa marrom foi o meu primeiro ano de faixa marrom. Então foi muito gratificante conseguir essa medalha. O pensamento agora é na próxima competição. Acontecerá no segundo semestre de 2022. Minha próxima competição, o que eu almejo, é lutar nos Estados Unidos, em Las Vegas, o Mundial de Las Vegas, para daí eu conseguir quebrar o circuito e fechar o ano com o brasileiro e o Mundial. Quando será? A competição vai ser lá em setembro, em Las Vegas, nos dias 1 a 3 de setembro. A competição vai ser lá em setembro.